Como funciona a cabeça de um neoliberal? O neoliberal crê na privatização das funções públicas. Já o social-democrata quer que o Estado faça aquilo que os neoliberais declaram ser responsabilidade de indivíduos ou entidades voluntárias. Na minha experiência nas favelas brasileiras e na África subsaariana, afirmo deixar os necessitados entregues à misericórdia incerta da sociedade e de entidades filantrópicas é crime. Sim, crime. Simplesmente, esses homens e mulheres são ignorados. Estão morrendo enquanto esperamos que alguém lembre-se deles. Tem de haver lei que transforme saúde, educação, alimentação, saneamento básico, moradia em direito social. O que temos de reconhecer não é garantia de que esses direitos serão respeitados pelo Estado, que só funciona quando a chapa fica quente para a classe governante. Mais um ponto. Temos de nos lembrar das necessidades do pobre, que carecem de ação política para que sejam atendidas. Estamos falando de problemas estruturais que demandam expertise e muito dinheiro. Os socialistas ou o social-democrata crê que essas atividades são melhor realizadas pelo poder público. Quando feitas pelo Estado, criam um sentimento de pertencimento e destino comum. O social-democrata divulga o serviço público para o pobre, não simplesmente a caridade privada. Investimento em ciência, não apenas investimento privado. Subsídios públicos para as artes, não simplesmente contribuições privadas. Diretrizes para ações afirmativas para mulheres e minorias, não simplesmente não discriminação voluntária. Deixa eu dar um exemplo que estava ocorrendo agora aqui. Nessa minha recente viagem a Jaboatão dos Guararapes e Recife, eu me deparei com problemas sociais que estabelecem de uma vez por todas o ponto. O temporal que se abateu sobre aquelas cidades causou tamanha destruição que tornou-se absolutamente inviável igrejas, entidades filantrópicas, ONGs se unirem, veja só, para darem conta, em tótum, das necessidades dos desabrigados. O que eu estou querendo dizer? Eu não estou condenando a ação de uma entidade filantrópica, de uma igreja, de uma ONG. Eu fui lá para fazer esse tipo de trabalho. Não estou condenando a conjugação de esforços para que o maior número possível de necessitados seja objeto da solidariedade humana. O que eu estou dizendo é que eu me deparei lá com uma desgraça de tal magnitude que só o Estado para dar conta daquele sofrimento. Olha, só para que você possa mensurar o problema. Uma das regiões afetadas chama-se Coqueiral. Por ali passa um rio. Esse rio transbordou e levou destruição para todas as casas. Conversei com uma autoridade pública ligada à Prefeitura de Recife, que me passou a seguinte informação. Só a dragagem daquele rio, o que é condição sine qua non, para que ele não transborde, levando destruição para aquelas residências, só a dragagem está avaliada em 200 milhões de reais. Junte as igrejas, lá de Recife, para levantar esse dinheiro e fazer a dragagem desse rio. Por isso que eu digo, eu não advogo o Estado babá. O que eu advogo é o papel do Estado na solução de problemas. que a economia de mercado, sozinha, ou a mão invisível da economia de mercado, não dá conta. Tanto quanto as ações das entidades filantrópicas. Repito, aquilo com que nós nos deparamos no Brasil é tão grave, tão grave, que demanda a ação do todo da nossa nação através dos seus representantes, daqueles que foram eleitos pelo povo.